Olá, eu sou a Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, o resumão de tudo que bombou nessa semana. E aí, pronto para o quarto giro de 2021? Impeachment, impeachment, impeachment. Falando é até estranho, né? O fim de semana passado ficou marcado pelas carreatas que pediram o impeachment de Jair Bolsonaro, que segue negando a ciência e atacando as medidas protetivas e até as vacinas. As manifestações aconteceram em 14 capitais e em 30 cidades do país. Essas mobilizações receberam o apoio de diversas personalidades que concordam que é preciso trazer os holofotes mundiais para o Brasil. Entre os vários motivos pelos quais o brasileiro não suporta mais esse governo está o colapso da saúde em Manaus. O médico epidemiologista Paulo Lutufo, inclusive, alertou para o risco iminente de o país sofrer um colapso na assistência hospitalar ao ressaltar a conduta criminosa de Bolsonaro e a necessidade de punição. Com o número de mortes por covid na marca dos 220 mil, o jurista Pedro Serrano explica que Jair Bolsonaro mudou a definição de genocídio e precisa ser urgentemente retirado da presidência da república. Abre aspas para o Serrano. É gravíssimo. O presidente apertou a bomba atômica contra a sua população. E a única candidata a presidente da Câmara Federal, a deputada Luísa Erundina, também defendeu o impeachment de Bolsonaro. E deixou evidente que essa deve ser a prioridade da casa. E vocês? O que acham? Bolsonaro tem que sair? Mourão pode ser pior? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber a sua opinião. O Fórum Social Mundial de 2021, que quer demonstrar a possibilidade de um mundo sem fascismo, sem autoritarismo e com distribuição de riqueza, teve início no último sábado e vai virtualmente até domingo. O Fórum Econômico Mundial também aconteceu de modo virtual nesse mês de janeiro. O nosso diretor, Paulo Canabrava Filho, explica que enquanto o Fórum Econômico, com sede na Suíça, é representado por ricos e tenta salvar o mundo deles, o mundo de lucro, de exploração, o social representa os povos e nasceu em contraposição ao de Davos para construir um outro mundo possível. Para Canabrava, não há mais condições de manter esse mundo desenhado por Davos. A pandemia da Covid-19 está evidenciando que urge construir novos caminhos. E nessa perspectiva, a mesa Revolução e Democracia nas Cidades, realizada no marco do Fórum Social Mundial, debateu os caminhos de um mundo pós-pandemia. Em carta enviada para ser lida durante a mesa, o ativista político e militante de grande expressão do movimento quilombola e de luta pela terra, Nego Bispo, trouxe uma série de reflexões sobre a nossa e as próximas gerações. Entre elas, o pensamento de que, através do conhecimento, a geração avó e a geração neta estão conectadas por um ciclo, como as árvores e suas sementes. E esse é o grande desafio para o Fórum Social Mundial, a busca e a construção de novos paradigmas que possibilitem um outro mundo de homens e mulheres livres. Em viagem a Cuba, para gravar um documentário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve Covid-19 e fez quarentena na ilha. Parte da comitiva dessa viagem, o jornalista Fernando Moraes teve um quadro agravado e precisou ficar internado. Abre aspas para ele, nada do que fizermos ou viermos a fazer por Cuba e pela Revolução Cubana retribuirá, nem minimamente, o zelo científico e o carinho com que fomos tratados pelos profissionais de saúde ao sermos identificados como positivos para o Covid-19. E para fazer inveja a nós, brasileiros, que estamos sendo dizimados pelo nosso próprio governo, Cuba anunciou que o país vai produzir 100 milhões de doses da vacina Soberana 2. E, com isso, vai atender a demanda não só de Cuba, mas também dos outros países que vão importar essa vacina. A Bolívia também recebeu ontem as primeiras doses da Sputnik V, a vacina russa. O país andino-amazônico anunciou que, para imunizar a população contra a Covid-19, vai combinar a Sputnik V com a vacina britânica Oxford-AstraZeneca, que deve chegar já nos próximos dias. Voltando a Lula, em carta ao presidente da República Popular da China, Xi Jinping, o ex-presidente pediu desculpas ao povo chinês pela inaceitável agressão do deputado Eduardo Bolsonaro ao país. Lula lamentou que Jair Bolsonaro não tenha sido o primeiro a tomar tal atitude, depois que seu filho acusou a China de ter espalhado o coronavírus. Bom, por aqui, ele também afirmou ter certeza da influência dos Estados Unidos sobre a Lava Jato e ressaltou a preocupação dos estadunidenses com a proximidade das relações do Brasil com a Índia, China e Rússia durante os governos petistas. Essa fala sobre a interferência estrangeira foi corroborada com os dados recentes vazados pela revista Veja sobre a operação spoofing. Nos Estados Unidos, o impeachment de Donald Trump chegou pela segunda vez ao Senado. Nove deputados federais informaram formalmente que estavam preparados para julgar Trump por incitação de insurreição, promovendo violência contra o governo estadunidense. O presidente Joe Biden, legal falar isso, né, que opinou sobre o tema pela primeira vez desde a posse, afirmou que o julgamento político tem que acontecer. Em seus primeiros dias na Casa Branca, Biden tem revogado políticas da era Trump e emitido uma série de ordens executivas e medidas para abordar o tema da desigualdade racial no sistema de justiça e moradia. Além de reafirmar a soberania das nações indígenas e também a anulação da chamada Política de Tolerância Zero, que era empregada para separar filhos de pais imigrantes. Ao assinar as medidas, ele recordou o caso de George Floyd, o afro-estadunidense que morreu quando um policial se ajoelhou no seu pescoço, um caso que deu início a uma série de protestos antirracistas no mundo. Essas foram as principais notícias da semana. E não, nós não vamos falar sobre a questão do leite condensado. Sobre isso, recomendamos a excelente entrevista que Pedro Serrano concedeu ao DCM. Vamos deixar aqui embaixo o link para este vídeo que você pode assistir e conferir. Com o texto de Mariane Barbosa, apresentação e edição desta que vos fala e suporte de George Guariento, ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Bom final de semana, cuide do seu, se cuide! Tchau, tchau!